Estamos aqui diretamente de Campinas para o show IFBB Pro Biquíni, abrindo a temporada. Estou aqui com a grande atleta Jéssica Brun. E aí, Jéssica, pronta para buscar essa vaga? Sim, estou preparadíssima. Já vim batendo várias vezes na trave e agora amanhã não vai ter essa vaga. Jéssica, a gente estava conversando aqui nos bastidores. No ano passado você fez bastante show fora do país, né? Qual a importância de ter essa oportunidade de estar buscando essa vaga dentro de casa aqui no Brasil? Nossa, eu estou muito feliz. Quando eu fiquei sabendo que teria ainda um show a mais pro de biquíni aqui no Brasil, fiquei muito feliz porque, olha, competir fora é difícil, é complicado. Muitas vezes você vai sozinha, né? Então aqui você está em casa, é maravilhoso. E tem alguma atleta que vai estar no palco amanhã com você que vai ter uma revanche aí? Vai ter uma revanche aí? Acredito que não. Essas biquínis são todas amigas, está muito de boa. Nem fiz, que é mais porrada. Deixa então um recado para elas que vão estar competindo com você amanhã, Jéssica. Não vai ter jeito de fugir dessa. Não, meninas, eu agradeço a presença de vocês, né? Tem que ter as meninas para competir, para ser uma competição, mas sempre vai ter uma que vai brilhar mais. E amanhã é meu dia. É isso aí, isso foi a Jéssica Brun. Amanhã, a partir das 9 da manhã, pelo YouTube do Muscle Contest, transmissão ao vivo do IFBB Pro Bikini e Muscle Contest de Campinas. Valeu? Tchau, gente.